O Cleber, agora a gente tem uma reportagem sobre uma nova cultura aqui para a região. Não é uma cultura tão nova, mas para a nossa região é uma nova realidade. Um produtor rural aqui, próximo a Iguaraçu, está cultivando, já está colhendo, na verdade, o sorgo. É uma nova cultura, uma alternativa, né Cleber? Isso mesmo, Amaro. Trata-se do sorgo, que nessa safra teve um bom desempenho. E você confere todos os detalhes na reportagem. E hoje nós íamos falar sobre a produção de sorgo. No Brasil, de acordo com a Conab, são mais de 840 mil hectares plantados. No Paraná passa de 7 mil e está em crescimento. Só na propriedade do Renato, que já está fazendo a colheita, são plantados 80 hectares de sorgo. A implantação da lavoura do sorgo, assim, na minha planilha, ficou cerca de 4 mil reais por alqueire. Diferente da do milho, que ficou a 10 mil reais. Então, foi um dos grandes motivos, na época de tomada de decisão, foi isso. Porque o adubo subiu lá em cima, a semente de milho subiu lá em cima. E a gente vem tendo frustrações em milho pela geada, seca. E, assim, a exposição ao risco com o milho estava muito alta. Então, a partir disso, eu tomei a decisão de plantar esses 35 alqueires. Que ficou bem mais viável eu plantar o sorgo, mesmo se for um risco, né? Como o milho já é um risco, o sorgo também é um risco, que eu não conhecia exatamente na nossa região. E, para comercializar, a gente está conseguindo vender ele a 80% do preço do milho. Então, se o milho tiver 80 reais, ele vai estar 60 e pouco. Se tiver 100 reais, ele vai estar 80. A comercialização eu estou conseguindo dessa forma. O sorgo é o quinto cereal mais importante do mundo, superado apenas pelo trigo, arroz, milho e cevada. Ele é cultivado em áreas e situações ambientais muito quentes ou secas. Segundo o produtor, a opção por ter escolhido em toda essa área de 80 hectares o plantio do sorgo é pela similaridade com o milho. E, é claro, por ser uma planta mais resistente a pragas, como a cigarrinha. Vantagem, ser um pouco como rotação de cultura, é uma cultura diferente. A agressividade da raiz é outra. Ele tem uma raiz bem mais potente que a do milho. Então, num veranico, ele poderia se sair melhor. E eu acho que, no momento, a grande vantagem dele perante o milho foi o milho ter problema com os enfezamentos que é causado pela cigarrinha. E ele não tem. Ele é mais resistente? Ele não tem. A cigarrinha não vai nele. E a cigarrinha está causando muitos problemas, né? Derrubando a produtividade em geral. E já ele escapou. Ele não existe esse problema. Ele tem outros problemas, porém esse não. E o manejo dele, como é feito? É quase, é similar ao do milho? É quase igual? Como que vocês dão atenção pra ele? O manejo dele, principalmente, é fungicida. Tem que cuidar de doenças foliares e, principalmente, a doença da mela, que é o ergô. Que dá quando vem um frio no pré-florescimento. Ele está florescendo no frio, entra esse fungo que é o ergô, que causa a mela. Se pegar essa situação, a produtividade cai lá embaixo. Então, não tem como você estender o plantio do sorgo de meados de março, porque vai pegar o frio com a maior certeza e vai perder o sorgo. Então, ele tem que plantar cedo também. E o manejo dele é basicamente fungicida, inseticidas, pra lagarta e pra pulgão. Principalmente pra pulgão. Lagarta dá, mas não dá muito. Ele não é tão palatável. E lagarta, pensando mais no início da cultura. Quando ele está novinho, tem que cuidar bastante pra lagarta, porque ela pode tirar bastante produtividade. Além dessa preocupação com as pragas, outra vantagem aqui para o produtor ter optado pelo sorgo é o clima. Como faltou chuva aqui, ele é bastante resistente também ao clima seco. E a produtividade está sendo boa. 280 sacas por alqueire. E a comercialização também tem uma boa aceitação aqui na nossa região. Eu plantei ele não nas melhores áreas minhas. Só que dentro dessas áreas tem pedaços que são como se fossem as melhores áreas minhas. E nas áreas piores ele cai bem a produtividade também. É similar ao milho. Então, ele não é... A gente escuta, né? Se fala por aí que o sorgo é mais rústico e vai plantar em área ruim, que dá bom. Não é bem por aí. Ele vai bem na área boa. É como se... É similar ao milho. E... As mesmas médias. As mesmas médias. Bem parecida. Eu estou produzindo de milho um pouco mais de 200 sacos e é o que eu estou produzindo de sorgo. Renato, pensando agora na comercialização, no mercado desse sorgo, como é aqui pra nós, o região do Paraná? Eu acredito que está melhorando e vai melhorar mais. Mas tem muitas empresas já estabelecidas na região que são consumidoras. Empresas de abatedouro de frango e agora está entrando uma cooperativa também que é consumidora de milho, sorgo, soja, pra ração animal também. Baseado, então, no resultado da produtividade, baseado nos custos, no valor que o senhor comprou, o senhor vai continuar plantando? Eu pretendo... Até então eu estou pretendendo plantar sorgo ainda, também. Não sair do milho, mas também plantar sorgo. E sentir como que os compradores vão se movimentar pro ano que vem. Se tiver um movimento bom, às vezes eu aumento a área. Se tiver um problema pra compra, pra comercialização, eu diminuo a área. É trabalhar mais ou menos dessa forma.